Olha só, gente, acusado de roubo é preso na Zona Norte de Teresina. O homem já possui... Aqui tá aparecendo três pra mim, mas é três ou é trinta? Aí, Vitória. Hã? Olha só, gente, o homem já possui diversas passagens pela polícia. Somente lá no 9º Distrito, ali no Mocambinho, o acusado já foi preso dez vezes. Quem nos conta mais detalhes é ele, Francisco Filho, o xodó do Siqueira Júnior, acompanhado do Duduca e do James. Espalha pra geral, Rafael. Rafael, espalha pra geral. Espalha! A polícia civil conseguiu prender novamente o Alex dos Santos. Novamente. Porque o cara tá dando um trabalho danado para os policiais. aqui no bairro Mocambinho, na Zona Norte de Teresina, ele já realizou vários assaltos, roubos, furtos. Não param de chegar pessoas aqui no NONDP reclamando para fazer ali um boletim de ocorrência contra o Alex. Nós temos várias imagens desse rapaz de apenas 27 anos fazendo os roubos. Ele não dispensa nem cadeira. Verdade. Ele chega lá na casa, não vê nada que pode ser levado. Leva as cadeiras também. Inclusive, uma bicicleta em torno de 25 mil reais, ele já roubou. Ele estava em liberdade por conta do indulto da pandemia do novo coronavírus. Mas, mesmo assim, não se aquietou. Continuava roubando. A polícia foi lá, o prendeu. Tá aqui, ó, no NOND Distrito Policial da Zona Norte de Teresina. Nós tivemos a oportunidade também de conversar com o Alex e ele confessou. Olha, não tem um jeito. Só Jesus na causa. Minha vida é roubar. Só aqui no NOND, três passagens. Fora as outras, em outras delegacias também, que somam aí 30 passagens em delegacias e também nos presídios piauienzes. Não foi eu, NOND. Não foi você. Foi NOND. E quem foi? Sei NOND. Mas as imagens parecem muito com você. Não, não é eu, NOND. Aquela bicicleta, tu estava fazendo o que com aquela bicicleta? Sei NOND. Então, aqui foi eu. Você não dá bicicleta? Sei NOND. Vem saber na bicicleta. Sei NOND. Mas, roubar, tu sabe, né? Agora eu sei. Ah, então você está confessando que já roubou. Já é, eu meti. Tu usou o que, crack? Crack. Já foi preso quantas vezes? Dez vezes. Dez vezes? Não tem mais jeito, não, macho. Só dormiu, né? Ele é ex-presidiário, está na constitucional, está solto por intermédio desse indulto aí, né? Então, o juiz considerou para ele uma liberdade de pobreza, mas é uma prisão domiciliar, certo? E ele, todo dia aqui, ele está roubando, assaltando e furtando o povo aqui na nossa área. Então, hoje, o delegado mandou que a gente reporne o processo ele até a delegacia, porque eu estou mostrando aqui vários boas contra ele e muita cimagem também, ele roubando nas residências ali. E hoje nós conseguimos pegar a loira ali no terreno baldio e trouxemos aqui para a delegacia e para as verificações. Ele não usa arma. O problema dele é na alta, na madrugada, na calada da noite, uma, duas, três, quatro, até cinco horas da manhã. Quando tem cimagem dele aqui, ele já anda entrando nas casas ali, às cinco horas da manhã e roubando. Essa última aqui foi quatro e quarenta e cinco da manhã que ele roubou esse cidadão aí, viu? Levou até as cadeiras da calada do rapaz. Ele dizia que essa bicicleta aqui pela qual ele está em cima dela é um valor considerável, faz uns quinze a vinte mil reais, segundo o dono diz que custou para ele, né? O destino é que ele diz que vende para usar droga, vende para comprar o famoso crack, entendeu? Então, ele é viciado em crack, em droga.